Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E eu tô aqui hoje pra trazer pra vocês o Super Bomberman R É isso aí, saiu de free aí, de graça pra você que joga no Xbox One E tem uma conta da Live Gold, né? Então é muito bem de graça, né? Mas é também, porque você paga a mensalidade aí da Live Gold E você vai receber esse jogo lá, é só você ir lá e aceitá-lo, né? Na verdade não é aceitá-lo, é outro nome que tem lá, mas você é claim, né? Em inglês é claim, eu não lembro como é que é em português, porque eu sou um burro Mas é isso aí, vamos dar uma olhada aqui, cara Bomberman é uma das franquias mais famosas do mundo dos games Uma das mais divertidas, com certeza, principalmente se você jogar em multiplayer E esse aqui dá a opção de você jogar em até 8 pessoas Então é loucura, você pode jogar online, você pode jogar modo campanha Tem bastante coisa pra fazer, vamos dar uma olhada aqui em como que tá o jogo Eu ainda não joguei, estou entrando pela primeira vez aqui E a gente vai testar agora, legal que tá sincronizando dados, beleza, sincronizou rápido Achei que ia demorar, mas não Então, bora lá, vamos dar uma olhada aqui Travou, ah não, beleza, tá carregando É a primeira vez que eu abro o jogo Olha aí, Konami, Konami fazendo algo bom Eu espero, vamos dar uma olhada Esse jogo possui uma função de salvamento automático Beleza, show de bola Tá aí, Super Bomberman R Bem bonitinho, bem legalzinho Vamos dar uma olhada em como ele está Tem que ir no modo padrão, com a regra normal Ou o Grand Prix, que você pode jogar em equipe E é, acho que é tipo um torneio, né O Grand Prix, geralmente é um torneio Vamos dar um modo padrão Mais easy E aqui, a gente tem Agora você pode usar o branco brilhante Ah tá, são os personagens novos que dá pra abrir, né Tem vários personagens Como você pode ver Olha só, caramba É só de entrar no jogo Saibom Belmont, eu vi ali Vic Vibora Ah não, comprar Ah tá, achei que eu tinha ganho o Saibom Belmont Não, tá, comprar Meu Deus do céu Vamos, para de passar essas coisas, mano Vai Meu Deus, Master Chief Xavier Woods Solid Snake Naked Snake Raiden Meu Deus do céu Para Opa, foi até demais Beleza E aqui a gente tem o menu do jogo A gente tem aqui Modo História A gente tem o modo loja E tem o modo outro Que é configurações Vamos fazer uma batalha normal Aqui pra ver como é que tá o gameplay Que é o show que mais interessa Aqui no Bomber Rain Mas como você pode ver Como eu falei Às vezes você não tem amigo, né Sei lá, hoje em dia Galera muito depressiva Galera muito sozinha Pode não ter amigo Você joga o modo história aí De boa Sem problema nenhum Mas vamos aqui no modo batalha Que é o mais rápido E vamos jogar uma batalha Multiplayer Só dá pra jogar multiplayer Não dá pra jogar Tipo eu contra o computador Vamos entrar aqui Vamos dar uma Uma bisoiada Você pode batalhar Olha aí Que legal Com oito jogadores Registrando até oito controles Em um Xbox One Então imagina a Maluquice Que é isso, né Cara Você bota oito controles Em um Xbox só Cara E você consegue jogar É sensacional, cara Vamos lá Jogador Quatro jogadores Nível do CPU Vamos deixar normal Porque eu sou meio ruim Vamos botar Dois sets Tempo três Posição inicial fixo Modo vingança Bloco de pressão Vamos deixar tudo ligado, né Regras Batalha real, né Que é cada um por si Então vamos lá Tem aqui a fase Vamos dar uma olhada Olha aí Deve dar pra abrir mais fases Eu acho, né Ah, tem as fases especiais Vamos jogar na padrãozona Essa aqui é a versão nova E essa aqui é a versão clássica Só pelas cores, né Dá pra você ver Então vamos jogar essa aqui Vamos jogar no clássico Ah, beleza Dá pra jogar contra o CPU normal Vamos escolher agora O tipo de bomber Vamos ver Tem o branco Preto Azul O azul tá meio cansado Tem o vermelho Amarelo Verde Rosa Água Água Branco brilhante Preto brilhante Azul brilhante Vermelho brilhante Amarelo brilhante Deve ter as cores brilhantes, né Rosa Água brilhante E tem mais aqueles 300 mil lá Que vocês viram que apareceu Pra eu tentar abrir, né Vamos jogar com o clássico Mais da hora Ah, e O que é isso? Ah, deve ter Deve ter chapéu Essas coisas aqui Da hora Vamos jogar com a CPU Danes Não importa aí Quais são as cores da CPU Bora lá Vamos ver como é que tá aqui Bomberman, cara Olha Já aviso vocês Que eu não sou lá Muito bom no Bomberman Mas tá no fácil aqui, né E eu não sei os botões também Deixa eu dar uma olhada Qual que eu boto a bomba? Beleza, é o B Faz sentido, né B, bomba B, Bomberman Faz muito sentido Então já vamos aqui, ó Ó, eu sou o branquinho lá Lá no canto esquerdo Superior da tela aí Vamos lá Já Já se matar O azul já se matou É no normal Ou no modo mongo Que tá aqui Porque o cara se matou já Pelo amor de Deus Bora lá Bora lá É difícil porque Como eu tô jogando Contra a CPU Eu tenho que ficar de olho No que eles tão fazendo, né Só que como eu tenho que comentar Aqui pra vocês também Não dá pra ficar Muito concentrado aqui Vamos lá A gente tá de bota agora Pegamos o soquinho, beleza? Dá pra gente empurrar As bombas Vamos lá Tá ficando tenso Aqui a situação Tá começando a abrir os espaços Daqui a pouco a gente vai começar a se matar Olha lá Opa Quase que eu morri Opa, opa Ah, tentou ser malandro Você é malandro, né Você é malandro Você tá fudido Opa, não, quase Vambora, vambora Vem Toma Ai meu Deus Agora começa Morri Ah É Eu falei que eu não sou tão bom assim, né Galera Vocês perceberam E se eu não me engano Se eu conseguir Destruir um deles aqui com a minha bomba Matar um deles com a minha bomba aqui Eu Que vou Ah Não acredito Era pra eu voltar pro lugar dele Não era não Putz Putz A vida Que legal Vamos lá Segundo round Tem que ganhar dois pra ganhar Vambora Vamos tentar a vitória Vocês tão vendo aí Cara É o Bomberman clássico Não tenho o que dizer Não sei se É que tem as fases especiais, né Que você tem que abrir, acho que No modo campanha Então deve ter algumas coisas novas Com certeza Mas isso aqui é o Bomberman clássico E Pra mim Isso já é o suficiente Ainda mais por um jogo Que eu não paguei nenhum centavo Na verdade eu paguei pela Pela Xbox Live, né Mas É um jogo que eu É de graça praticamente pra mim Então Porra Tô felizão Quase que eu morri Quase que eu consegui travar o cara também Ai meu Deus Ai meu Deus Quase que eu morri de novo Vamos, vamos, vamos Pegou outra bomba Soca ela Isso Uia Caraca Ele desviou na hora, mano E eu morri de novo Ai, ai Dessa vez eu fui o primeiro a morrer Porque o CPU não se matou, né Ai, ai, ai Eu sou, olha Melhor jogador de Bomberman da história É isso que eu sou Vocês tão percebendo, né Tô perdendo pra CPU No modo normal Modo normal É uma vergonha isso Bem, pelo menos Eu já deixei claro Desde o começo Que eu sou ruim, né Tem que destruir o vermelho Porque senão vai acabar E ele vai ganhar Destrói o vermelho Destrói o vermelho Vamos lá, azulzinho Tô torcendo pra você Apesar de você ter cometido Suicídio Anteriormente Vai Se eu jogar a bomba em cima Da cabeça dele Também ele fica tonto Né Pelo menos era assim Nos clássicos Só que eu não consigo acertar A cabeça desse Maledeto Verdinase Vamos lá Complicada aqui a situação Opa Opa Vamos Da hora que agora tem um Tipo, tá vendo o pavio ali Da bomba Ele vai diminuindo Ou não Não, ele não vai diminuindo não Eu achei que ele tinha É Que estranho Eu tive a impressão De que ele ia diminuindo Mas não Não vai não É só Impressão que eu tive Mas acho que é porque a bomba tá Ela diminui Aumenta de tamanho Ah, agora é só eles contra eles Que Que droga A gente vai ficar assistindo a CPU jogar Ah é Agora é Vai caindo Vai fechando a fase, né Rapaz A briga tá boa, hein Olha aí As duas CPUs Só fazendo besteira Não tô entendendo Essa posição Por que ele botou a bomba lá Não faz sentido nenhum Olha lá Ele anda e coloca a bomba Na hora que ele anda já Vai terminar com Alguém for atingido Pelo desespero Com certeza E Tá com cara De que vai ser o vermelho Porque ele tá mais nas bordas, hein O azul tá sendo inteligente Tá ficando mais perto do meio Meu, caramba Agora Puxa vida, hein Agora foi bravo o bagulho Vamos ver Olha lá Morreu, hein Quê? Ele ia perder O vermelho É muito burro Meu Deus do céu Nossa senhora Vamos lá Vamos tentar eu ganhar Uma agora aqui E pelo amor de Deus, né G Vocês viram isso, cara O vermelho ia ganhar Ele tinha conseguido Trancar O azul Mas ele mongou E deixou o espeto Pegar ele, mano Puta merda É muita burrice, né E eu ainda consigo perder Pra essa CPU, hein Ei, Jean, hein Que maravilha, hein Joga muito Joga muito Sai daqui Sai daqui Sai Esse vermelho é um sacana Vamos lá, vamos lá Nossa vez de tentar ganhar agora Pega a mãozinha Tá de boa Ah, não 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 Como eu sou ruim Olha lá, viu Consegui deixar ele tonto Vocês perceberam E ainda tirei um Tirei um item dele Ah, que legal também Isso aqui, então Olha lá, de novo Viu, ó Batendo a cabeça dele Saiu o patins lá, né Olha lá, de novo Toma, seu tonto Vambora Ai, não Ficou cagado Escola de minha bomba Joga ali Isso Conquista desbloqueada Suicídio Foi derrotado por sua própria bomba Aí, olha aí Consegui fazer o que eu queria Viu Consegui destruir um E voltei pro jogo Agora eles estão, ó Ai, meu Deus Quase que eu morri de novo Vamos lá Não, não É Não durou muito a minha aventura Ai, meu Deus do céu Mas tá aí Tá aí Aí perdemos Ganhou o azulzinho Ganhou o azulzinho Que Ele tinha Ele foi o primeiro a se matar Vocês lembram? A primeira rodada Ele se matou Sozinho Tipo, em Três segundos Ele acabou ganhando Isso é Bomberman, galera Isso é Bomberman Eu sou horroroso O jogo está Bem legal Bem divertido É Bomberman clássico Jogar Jogar sozinho Tem que jogar o modo história Pra ser um pouco divertido Mas Pra você jogar Contra outras pessoas Cara Parece ser fenomenal Porque é o mesmo jogo Que tinha lá no Super Nintendo Só com gráficos Mais bonitos E Provavelmente com algumas fases Especiais Aí Que vão ter Você viu lá que tinha a fase especial Então É isso Tem bastante Personalização Que dá pra você comprar E não precisa comprar com dinheiro de verdade Pelo menos Pelo que eu tô vendo aqui Dá pra comprar com o dinheirinho do jogo Eu joguei uma partida Ganhei 1.550 moedas E dá pra comprar bastante coisa Aqui pro próximo governo Vamos ver quanto custa Os personagens É 10 moedas Cada personagem só Sério mesmo? Poxa Ela tem o Pirâmide Red Simon Belmont Jeft Jeft Acho que é do Daquele jogo do Kojima Que eu esqueci o nome agora Zone of the Enders Acho que é Opção A Opção B Anubis O Drácula Vic Vibora Vamos ver quem mais tem Reiko Reiko eu não lembro de onde é Acho que é daquele Rumble Roses Não é? Parece do Rumble Roses Princesa Tomate Goemon Master Chief Bill Xavier Woods Acho que é um lutador de Daquela Esqueci o nome daquele negócio Mas é Luta livre Aquela luta livre falsa lá Bubble Head Que é do Silent Hill também Shiori Fujisaki Ah Essas aqui são mil Agora que eu vi Tem uns que são mil É Tem bastante gente que é mil Aí tem o Lance Vic Viper Naked Snake Solid Snake Raiden Ayako Kataka Irish Bomber Ebisu Maru Que é de um joguinho velho Que tinha pro Super Nintendo Grant Mimi Upa Nyami E o Alucard Pô, da hora E é baratinho Dez moedas Dá pra comprar vários aqui já É... Nossa, sensacional Muito legal Então tá aí, mano Esse era o jogo Que eu tinha que trazer Pra vocês aqui por hoje Vamos comprar aqui O Piramide Head Eu quero ver como é que ele Vamos ver O Piramide Head E o Drácula São os dois que eu quero ver Vamos lá dar uma olhada aí Como é que eles são Pra gente encerrar O vídeo Aqui de hoje Beleza Vamos lá Tá demorando muito pra carregar Vamos deixar o Bomberman Piramide Head Na tela Beleza É isso aí Tá bom Vai Agora sim Eu quero pegar o Cadê o Piramide Head Ué Cadê o Piramide Head E aí Eu comprei ele É rapaz Como é que faz pra usada aí Dois mil anos depois Então galera Acho que eu descobri aqui O que aconteceu Porque aqueles personagens especiais Ele tem habilidades especiais Então a gente tem que mudar O modo de jogo Pra poder utilizar eles Eu demorei pra descobrir isso Mas é isso aqui É... Eu acho que é aqui em Batalha Real E daí você precisa Aonde que é? Cadê lá? Habilidades especiais Eu acho que é desligado É isso que eu tenho que fazer É aqui mesmo Tá vendo? Não sei porque Habilidades especiais Desligado lá Mas tá vendo aqui Tipo de Bomber Tipo de Ataque Tipo de Velocidade Tipo Único Tá vendo? Porque eles estão Três tipos Na verdade Então não precisa mudar nada Eu que sou burro mesmo Deixa eu ver Deixa eu deixar ligado aqui É Nossa senhora Tá vendo? Porque tem os Bombers Que são os normais Aí tem os de Ataque Que tem aqui Simon Belmont Tem o Piramide Head Tem o Anubis Tem o Drácula Tem o Arbiter lá Do Halo Né cara E daí tem também aqui O tipo de Velocidade Que tem o Vic Vibora Tem o Jeft O Master Chief E o Grant Que foi isso que eu comprei E tem o tipo único Que é o Bubble Head Que é a enfermeira lá Do Silent Hill E também o Xavier Woods Aí Xavier Woods Então é isso aí Que você tem que fazer Eu que sou burro Antes de comer isso aqui Porque eu entrava aqui E tentava escolher a cor Mas não é aqui Você tem que trocar Antes ali do tipo de Bomber Que você tem que escolher Então a burrice é minha Não é do jogo Mas é isso aí Por hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Por favor aí Não esqueçam De deixar aquele Monte de joinha Aqui pra gente Na divulgação desse vídeo Também não esqueçam aí De seguir as nossas redes sociais E de acompanhar Os outros vídeos Que a gente posta Aqui no canal Da Joinville Games Beleza Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra vocês E também Beijo do Piramide Bomber Um abraço pra vocês